Governança cooperativa serve para qualquer tipo de organização, independente de ser uma empresa de capital aberto, uma média empresa familiar, uma pequena empresa ou uma organização do terceiro setor. Neste mercado de seguros, eu acho que a preocupação cada vez maior com as mudanças disruptivas que estão acontecendo, então grandes mudanças tecnológicas, carros autônomos, isso não significa para o mercado segurador deixará de fazer as suas coberturas de seguro, pelo contrário, cada vez mais haverá novas formas de seguro, novas coisas, ou seja, things a serem seguradas, estamos vendo cada vez mais internet das coisas, mudanças disruptivas, inteligência artificial e sabemos a importância de que o mercado segurador continue atuando.